Jornal da Manhã. Espaço Viver Bem, oferecimento Vila Flora, mais do que viver, é conviver. É isso mesmo, no oferecimento do Vila Flora que tá realizando nesta sexta, sábado e domingo, lá o festival de imóveis no shopping Iguatemi com apartamentos de dois e três dormitórios pra você que esperava viver no Vila Flora, chegou a sua chance, a gente vai falar sobre o outubro rosa nesse espaço, Luizinho Rodrigues. Nós vamos conversar ao vivo por telefone com a doutora Daniela Flores, ela que que vai conversar com a gente a respeito das pacientes que tiveram o câncer e agora tem que conviver com isso e melhorar e voltar a ter o mesmo padrão de vida. É isso, né, doutora? Boa noite, seja bem-vinda à Rádio Ipanema. Boa noite, Tiago, obrigada. É isso mesmo, eh em geral, a campanha do outubro rosa é uma campanha pra conscientização da população especial das mulheres, né, pra importância da detecção precoce do câncer de mama, que aumenta a chance de cura. Sim. E no nosso caso, a nossa atuação já é num aspecto mais tardio daquelas pacientes que já foram tratadas e por algum motivo tiveram complicação. Entendi. Ou seja na cirurgia ou na própria eh por consequência da radiação, né, que a radioterapia também é um tratamento bastante usado no câncer de mama. Pra tentar não vamos dizer assim, a retirada da mama às vezes é a a última opção, né? Na realidade é não é bem isso. O tratamento do câncer de mama ele passa basicamente por três eh em geral por três tipos de tratamento que é ou só cirúrgico, cirúrgico com quimioterapia e radioterapia, alguma combinação dessas três. Ah o tratamento que nós eh fazemos na nossa clínica e que é uma uma tecnologia razoavelmente antiga, mas é pouco divulgada e que a gente aproveita pra divulgar nesse momento é a oxigenoterapia hiperbárica. E a a câmara hiperbárica, né? Que é bom também pra queimadura, né? Isso, pra vários tipos de lesão e no caso específico das pacientes que tiveram câncer de mama, a gente tem, utiliza em duas situações principais. Uma é no caso que da que os pacientes que sofreram radioterapia. Uhum. E a radioterapia por ser uma irradiação, ela pode causar alterações, por exemplo, na pele, formar uma espécie de queimadura, com úlceras até espontâneas e a a oxigenoterapia trata e recupera essa pele. Mas doutora, assim pra pra o a ouvinte que tá que tá eh tem algum caso, seja na família, eh tem algum caso que seja no ciclo de amizades, né? De pacientes que fizeram a cirurgia por conta do câncer de mama. Você acha que é uma boa tocar nesse assunto? Porque as pessoas às vezes passam por dificuldades e não e não abrem isso pras pras outras, né? Isso, é importante porque algumas pacientes às vezes não tem eh ficam com receio de fazer uma cirurgia, por exemplo, justamente em áreas que já foram mexidas, né? Por exemplo, pra fazer uma reconstrução ou mesmo aquelas que decidiram fazer uma reconstrução e tiveram complicação, a ferida infectou, né? Pegou a infecção naquele lugar ou não tá fechando e aí aquela esperança que ela tinha de ter uma melhor eh estética acaba que não acontece da forma ideal e a oxigenoterapia ela entra nesse momento naquela ferida que tá aberta, que não tá cicatrizando, acelera a cicatrização e melhora o aspecto. Sim. Devolvendo qualidade de vida pra essa paciente que já é normalmente uma paciente bastante sofrida, né? Que vem de normalmente de vários procedimentos e na hora que tá fazendo aquele último procedimento que é o estético que é pra recuperar a sua autoestima tem uma complicação e a gente atua resolvendo. Resolvendo esse problema. Inclusive aqui doutora eu eu queria até destacar que vocês fazem esse serviço aqui em Sorocaba, né? Eh ali na Rua Martinique, é isso? Na Rua Martinique, no número dois meia cinco. Dois meia cinco. O telefone pra quem quiser saber mais informações é o três quatro dezoito quarenta e cinco sessenta. Três quatro dezoito quarenta e cinco sessenta. Doutora Daniela Daniela Flores conversando com a gente pra gente encerrar e agradecendo a sua participação, doutora. Qual é a mensagem pra essa mulherada, seja com a mamografia anual, mas desde cedo, desde jovem, aprender a se tocar, eu queria que cê deixasse essa reflexão, por favor, no nosso quadro Viver Bem, tá bom? Ok, então a principal eh reflexão do outro brujoso, eu acho que é a importância de se autoexaminar, não necessariamente com uma técnica específica, mas se observar qual que é a alteração da mama, procurar o médico e saber que existem muitos recursos, até mesmo uma tecnologia diferente como a cama hiperbárica pra resolver passo a passo cada problema que aparecer. Muito legal, doutora Daniela Flores, ela aqui no nosso quadro Viver Bem. Valeu, doutora, um abraço, vamos de som, esse é uma noite. Obrigada. Obrigada.